Olha só, a ADEFIC, a Associação de Pessoas com Deficiência Física de Caxias, vai realizar a eleição para a nova diretoria da entidade. E também está aí, já com a programação alusiva à confraternização de final de ano. Para falar sobre estes assuntos, eu recebo aqui os membros da comissão de eleição da ADEFIC, a Ana Rita e também o José Francisco. Gente, boa tarde, sejam bem-vindos. José Francisco, por favor, conta para a gente um pouco, um resumo da história da ADEFIC. A ADEFIC é uma instituição muito atuante aqui na nossa cidade, muito respeitada em favor dos direitos das pessoas com deficiência. Eu diria que mais além até, a ADEFIC luta também pelo direito das pessoas de terem acessibilidade. Porque às vezes as pessoas confundem, acham que a acessibilidade é só para o cadeirante. Não é, não. É para o idoso, para a criança, para a mulher gestante, para o bebê no carrinho. Boa tarde. Eu queria que você fizesse aí uma síntese para situar as pessoas acerca do que realmente é e o que representa a ADEFIC. Boa tarde a todos os telespectadores do Sinal Verde, né, canal 3 de Caxias. A ADEFIC, ela foi criada desde o ano 2006, né, e a gente tem uma trajetória muito boa, como você falou, citou, né, A gente já conseguiu vários avanços no sentido de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Então é muito importante a gente receber esses elogios, mas é com muito trabalho, né. A gente quer agradecer o espaço que sempre é dado à nossa associação, que sempre luta pelos direitos das pessoas com deficiência. E a gente está aqui com a comissão de eleição, porque amanhã vai acontecer a eleição para a nova diretoria da associação e ir contando com todos os associados, simpatizantes, familiares, para ir prestigiar a nossa eleição, que vai ser amanhã, a partir das 8 horas, ali no Instituto Histórico. Queremos agradecer também o desembargador, doutor Almada Lima, que sempre nos acolheu ali naquele espaço. E também queremos agradecer a todos vocês da mídia, né, televisiva, o pessoal que sempre apoia a gente, as autoridades, e convidar também para a nossa confraternização anual, que vai ser dia 13, lá na ABB. A eleição de amanhã, ela é chapa única, há chapas concorrendo, em que ponto está? A gente obedeceu todo o edital, né, toda a legislação do edital do regimento interno da associação. Então, teve o período de inscrição das chapas, aí se terminou no dia 4, aí só foi registrada uma chapa, então é chapa única, né. Essa pessoa que nos fala é um candidato, né, dessa chapa. Ah, que bom, parabéns. E quantos associados tem hoje a ADFIC? Como tu falou no início, né, é uma abrangência muito grande, e também a gente faz o trabalho de conscientização, que sem a participação da família fica muito difícil, né. Então, existe na associação, em média, de 500 associados, entre pessoas com deficiência e familiares, e simpatizantes, e também colaboradores. Legal. Agora, se eu for conversar aqui com a Ana Rita, saber da Ana. Ana, que avanços você diria para nós que há na nossa cidade na questão do direito de ir e vir, da acessibilidade? A gente sabe que Caxias, até por ser uma cidade histórica, antiga, tem algumas ruas, principalmente ali pelo centro, que são ruas já projetadas há séculos com a calçada estreita, né. Mas há casos também que não se justifica, por exemplo, a falta de rampa em algumas praças, né. Há o uso da calçada por alguns comerciantes. Esses pontos estão sendo superados? Caxias está evoluindo na questão da acessibilidade? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo agora, nesse momento. Quanto a essa questão de acessibilidade para pessoas com deficiência em Caxias, ainda é muito carente. Existe muita falta de acessibilidade em logradouros públicos, privados, nas praças. Não tem como você chegar numa praça sem depender de uma outra pessoa. E o que a pessoa com deficiência quer hoje é autonomia. Autonomia de ir e vir sem necessitar de terceiros. Andar no centro, chegar numa loja sem pedir para alguém ajudar, que é constrangedor. Você chegar em uma loja e ter que vir e chamar alguém para me ajudar aqui. Se estiver adaptado, sou acessível à loja, eu chego, entro normal, sem pedir ajuda de ninguém. E quanto às praças, nós temos uma dificuldade muito grande na Praça Gonçalves Dias. Por sinal, uma das praças mais conservadas que temos na cidade, né? É difícil. A gente não pode subir naquela praça porque não tem uma rampa. Não existe uma rampa, não. Fizeram uma rampa lá, mas inacessível para um cadeirante. Não ficou dentro dos padrões da BNT. Não ficou dentro dos padrões. Então, a falta de acessibilidade na nossa cidade ainda é muito grande, mas eu acredito que próximo ano, com a criação da CPA que foi criada, o prefeito assinou a lei e já foi criada a Comissão Permanente de Acessibilidade. E eu acredito que no próximo ano, a nossa cidade vai crescer em questão de acessibilidade para pessoas com deficiência. Não só para pessoas com deficiência, mas para um idoso, uma gestante, uma mãe com carrinho de bebê. Isso a gente espera que no próximo ano, 2015, com essa comissão que já está trabalhando essa questão... A gente pode colocar que o advento da comissão foi... ele representa uma grande conquista nessa questão. Com certeza. Com certeza. A ADFIC batalhou, lutou. Você participou de uma assembleia junto com a gente lá no Instituto. E essa comissão foi formada, saiu do papel. E estamos trabalhando para melhorar a qualidade de vida da pessoa com deficiência em Caxias. Que legal. Eu quero agradecer a presença de vocês, parabenizá-lo pelo trabalho que vocês fazem. Repito, não só para as pessoas com deficiência, não. A ADFIC faz um trabalho em prol da cidadania da população de Caxias. Muito legal mesmo. Boa sorte amanhã na eleição, que corra tudo tranquilo. E também na confraternização, não é? Sim, a gente quer reforçar aqui o convite a todos os sócios. Dia 13, na ABB, a partir das 9 da manhã, nossa confraternização de final de ano. E lembrando, a nossa contribuição de R$20,00 com direito a um acompanhante. Todo sócio, toda pessoa que é sócio da ADFIC, compareçam até amanhã no Instituto Histórico e Geográfico de Caxias. Amanhã nós temos a eleição e vamos arrecadar esse valor simbólico, que é cobrado já há muito tempo, para custear as despesas, né? Porque o local a gente já arrumou e tudo. E aí eu quero levar o convite também para as mulheres com deficiência. Que é difícil, a gente, em Caxias, a gente não vê mulher com deficiência nos movimentos. E elas existem, né? E elas existem, mas a gente não sabe onde ficam essas mulheres. Então eu quero aqui, particularmente, chamar a atenção dessas mulheres, para que elas saiam, vamos à luta, vamos lutar pelo nosso direito, vamos lutar pelo direito da mulher com deficiência, vamos lutar pelo direito da pessoa com deficiência. Que as leis estão aí, as leis existem, mas nós temos que lutar, correr atrás das leis para que elas realmente funcionem de fato e de direito. Ana, eu estou com o tempo aqui estourado, mas eu não posso deixar de lhe fazer essa pergunta. Para o homem é difícil, para a mulher eu imagino que seja ainda mais. Daí, porque há essa necessidade de as mulheres, que não estão ainda integradas à ADFIC, participarem, se apresentarem. Isso, Ricardo, eu venho batendo nessa tecla há muito tempo, convidando, onde eu vejo uma mulher com deficiência, eu chego para ela, pergunto se ela conhece a ADFIC, faço o convite, só que elas não saem de casa. Mas ela já ouviu pelo menos falar na ADFIC. Já ouviram falar na ADFIC, então o movimento da mulher com deficiência ainda é fraco. A ADFIC, ela trabalha toda a pessoa com deficiência, só que esse ano, para o ano de 2015, a gente quer trabalhar a mulher com deficiência. Eu, como conselheira da pessoa com deficiência, como conselheira da mulher, já cobrer políticas públicas voltadas para a mulher com deficiência, para o próximo ano, o ano de 2015, né? Então, eu quero chamar a atenção dessas mulheres, que estão nos assistindo agora. Vamos, junte-se a nós, vamos lutar pelos nossos direitos, porque se a gente ficar em casa parada, eles não vão atrás da gente, nós que temos que ir atrás. Verdade. Você é um grande exemplo a essas mulheres aí. Em nome da ADFIC, a gente quer agradecer a você especialmente, a toda a equipe aqui da Sinal Verde, que sempre está pronta a nos atender, viu? E a gente está fechando o ano com chave de ouro, agradecendo a você pela força que você sempre me deu, viu? Graças a Deus, graças a Deus.